De janeiro a outubro deste ano, conforme matéria publicada no jornal Correio do Estado de Campo Grande, segundo estatística da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, Funtrabe, apenas 23 das 125 pessoas com deficiência encaminhada para a colocação profissional pelo órgão em Campo Grande conseguiram ser admitidas. Em todo o ano passado, foram 165 encaminhamentos, com somente 29 candidatos colocados. Para a funcionária da Funtrabe, Ellen Souza, ela diz que as empresas ainda não estão preparadas para receber o trabalhador com deficiência. E isso acontece por falta de preparo de quem faz a seleção e a integração desses colaboradores. É preciso que essas pessoas se capacitem. Isso implica um dever de ofício a todos nós parlamentares, formuladores das leis que regem a vida dos nossos compatriotas. Precisamos estar atentos para que as leis não causem constrangimentos, nem resultem na criação de cidadãos de segunda categoria. Mas precisamos também estabelecer as normas que exijam de todos os construtores de ambientes de uso geral o pensamento na acessibilidade. Precisamos coibir as exigências abusivas por parte dos empregadores que discriminam essas pessoas. E precisamos, antes de qualquer coisa, promover a acessibilidade em nossos próprios ambientes de trabalho. Isso implica em uma mudança cultural. Os arquitetos e engenheiros não podem mais supor para os usuários do resultado dos seus projetos um público dito normal. Sim, qualquer que seja o projeto, precisa pressupor a possibilidade, pelo menos, de adaptação ao deficiente. De fato, todas as instalações urbanas precisam estar ao alcance das pessoas com qualquer forma de deficiência. Não temos o direito de nos esquecermos delas. Disso, Sr. Presidente, resulta a importância dessa sexta semana do Senado Federal de acessibilidade e valorização da pessoa com deficiência. Desse papel de regular, sim, mas não sem antes dar o exemplo. Muito obrigado.